Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Hoje eu tô aqui pra falar dessa coleção aqui do Boticário que foi lançada recentemente, que é a coleção Make B Modern Asia, tá? Eles lançaram vários itens, eu vou mostrar aqui na revista, ó. Tem o batom cremoso, tem o pigmento, tem o batom líquido mate, que é o produto que eu comprei, eu vou fazer a resenha pra vocês, esmaltes, ó. Aqui estão os batons, temos um quarteto de sombra, temos esmaltes que combinam também com batom, um perfume e pigmentos, tá? Tem um delineador também metálico. Vocês sabem que as maquiagens do Boticário são caras, aliás, todos os produtos do Boticário são caros. Eu não costumo comprar com frequência, mas essa coleção me chamou a atenção, tanto pelas cores quanto pelos produtos que eu comprei, tá? Os produtos que eu vou mostrar pra vocês são esses três aqui, o esmalte, que faz parzinho com batom, e um outro batom líquido mate. Não é o esmalte que eu tô usando hoje, mas eu vou fazer minha unha com ele e vou gravar pra vocês, vou mostrar a aplicação e vou falar o que eu achei do esmalte, mas ele é um esmalte em gel, contém 8ml, todos os produtos vêm nessa caixinha assim, ó. E é um produto caro, tá, gente? É 18 reais o preço desse esmalte, eu não costumo comprar esmaltes caros com frequência, mas eu gostei muito da cor desse aqui e eu consegui comprar com um bom desconto porque eu tenho a cadastro de revendentora do Boticário, foi o motivo que me deu coragem de pagar, de comprar esses produtinhos, né? Bom, gente, estou aqui com o esmalte da Make B, da coleção Modern Asia, ele se chama Melted Chocolate, vem escrito aqui. A fórmula é 5 Free e ele tem um acabamento em gel, tá? Tô tentando gravar pela primeira vez a aplicação de um esmalte em vídeo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu quis fazer a resenha dele junto com um dos batons e aqui vamos nós pra ver se eu vou conseguir fazer a aplicação e mostrar pra vocês, tá? Ele tem aquele pincelzinho mais achatadinho, ó, que é muito bom pra aplicar esmalte, aí ó, focou. E eu vou mostrar a aplicação, tô aqui com as minhas unhas limpas. Eu já vou pintando e já vou limpando os borrados, tá? Eu tenho agonia de esmalte borrocado e ficar limpando depois. Se não ficar muito a aplicação, vocês relevem, tá, ó, uma camada aí. Ó, então com uma camada ele não dá conta do recado, mas também não é aquele esmalte ralo, tá? Ele é um esmalte que você percebe que vai cobrir com duas camadas. Então vamos fazer aqui a segunda camada. Ele não tem a fórmula nem muito grossa nem muito rala, eu gostei da fórmula. Eu não gosto quando o esmalte é muito grosso, porque é difícil de passar, e quando o esmalte é muito ralo ele não cobre com duas camadas. Esse aqui ele tem uma fórmula mediana, não é muito grossa nem muito rala. Tá ficando lindo, tô amando. Eu amo esmalte nude marronzinho assim, gente. É assim, o que eu mais gosto. De batom eu ainda gosto mais de batom escuro do que de batom claro marronzinho, mas de esmalte eu sou mais um esmalte nude, um esmalte marronzinho do que um esmalte escuro. Ficou assim, desse lado aqui eu não passei, eu vou limpar os borrados e volto com as duas mãos feitinhas aqui pra vocês verem o resultado, tá? Bom gente, então esse aqui é o resultado, ó. Já limpei aí com duas camadas, o esmalte já secou, achei que seca super rápido e ele tá com brilho incrível, eu não passei extra brilho, ó. Esse brilho aí é dele mesmo, tá? Eu amei a cor, a qualidade é muito boa, é um esmalte bem caro, mas é bom, então tipo, além de ser caro, pelo menos ele é bom. Fácil de aplicar, secou rápido e ficou com esse brilho incrível aí, ó. Esse foi o Melted Chocolate da linha Make B do Boticário, tá bom? Temos o batom que se chama Melted Chocolate e o esmalte Melted Chocolate, eles fazem parzinho e assim, eu gostei muito, muito, muito da cor, é um marronzinho claro rosado e esses batons, gente, eles estão com a mesma fórmula dos batons da Quindice Berenice e da linha Matte Fix da Eudora. Vocês sabem que a Eudora, a Quindice Berenice e o Boticário fazem parte do mesmo grupo de empresas, então a fórmula acaba sendo similar. O Boticário, ele já tinha um batom líquido matte que se chama Mousse Labial, ele é esse aqui, ele é um batom que custa R$37,90 também, só que ele vem com 5,4 gramas. Eu tenho algumas cores, eu comprei logo que lançou e eu até já fiz vídeo, é um vídeo bem antigo, mas eu vou deixar aí no card caso vocês tenham interesse de ver. O fato é que esses batons aqui, eles não secavam, eles são um batom líquido, ele dá uma leve secada, mas ele tem aquele conforto e aquela transferência que não é o tipo de batom que a gente gosta, tá? Eu vou aplicar aqui na mão pra vocês verem a fórmula, ele é mais cremosinho e ele dá uma leve secada, mas ele não chega a secar totalmente, ficar opaco, ele fica um pouco mais seco do que recém-aplicado e transfere. Então, eu não comprava mais, eu já tinha testado algumas cores e eu não continuava comprando, porque eu achava que, assim, não valia a pena, pelo preço é caro e não secava, eu dou preferência pelos batons que secam. Eu uso batons assim eventualmente, mas eu dou preferência pelos que secam. Nessa coleção eles já fizeram diferente, ó. Vocês vejam que a embalagem é diferente. Eles já lançaram na Make B algumas coleções com essa fórmula, mas dessa vez eles resolveram fazer diferente e usar a mesma fórmula que seca dos batons líquidos que a gente encontra na Candice Berenice e na Eudora Matte Fix, que tem a fórmula muito, muito boa. Vou aproveitar aqui e já comparo com o outro, ó. Essa daqui é a cor, não são parecidas, esse aqui ele é um marronzinho rosado, ele tem uma pegada meio lilás e ele seca. Eu vou deixar ele aqui na mão e vou aplicar nos lábios pra vocês verem como que ele se comporta e depois eu mostro a diferença da fórmula dos dois, tá? Olha aí como que o melta de chocolate ficou nos lábios. Gente, a cor desse batom é muito bonita, eu adorei, adorei, adorei. Ele tem uma fórmula muito boa, super fininha, super pigmentada. Com o que veio no pincel eu apliquei na mão e apliquei no lábio inteiro, eu não peguei mais batom. Então assim, eu acho muito bom. É a mesma coisa que eu sempre falo dos batons Matte Fix da Eudora e dos da Candice Berenice. Vale a pena, eles são caros, tá? Esse aqui ele vem com 2,4 gramas. Então assim, 2,4 gramas por R$37,90. Eu não vou mentir pra vocês e falar que é barato, é caro, tá? É muito caro. Só que ele é um batom muito bom, gente. Ele tem uma qualidade muito boa. Eu comprei com 30% de desconto, tá? Por isso que eu tive coragem de comprar. R$37,90, talvez eu pagaria sim nessa cor, porque essa cor eu achei incrivelmente maravilhosa. Todas as pessoas que viram esse batom, todo mundo que eu postei fotos lá no Instagram, eu fiz comparação, todo mundo amou, todo mundo adorou, todo mundo ficou querendo. Porque ele realmente é muito incrível, tá? Eu vou fazer algumas comparações aqui, mas eu já adianto que ele parece que tem similares, ele parece comum, mas eu não achei nenhum batom igual a ele. Olha, ele já secou. E olha a diferença aqui do batom novo pro antigo. O mousse labial que é esse aqui, a cor do antigo é Modern Nude, tá? Eu acho que eu não tinha falado. O mousse labial na cor Modern Nude, olha só como ele tá molhado ainda. Enquanto esse aqui que é o Melted Chocolate, ele já tá super sequinho. Os da Candy Siberianice também custam caro, só que eu acho que vale mais, porque ele vem com 5,4 gramas. Os novos, né? Os antigos vêm com essa mesma embalagem de 2,4 gramas, custando R$31,90. E os novos, que a Candy Siberianice vem lançando agora, custam R$35,90 e vem com 5,4 gramas. Então eu já acho que vale muito a pena. Eu compro na loja, eu pago R$35,90. Feliz da vida, porque eu acho que vale. Os batons da Candy Siberianice e os da Eudora Matte Fix, na minha opinião, são os melhores batons líquidos matte que existe. E esse aqui tá com a mesma fórmula, então ele entra aí junto no quesito melhores batons líquidos matte que existe, que eu já usei, né, gente? Claro que eu não usei todos os batons líquidos matte do mundo, mas os que eu já usei, esse aqui tá entre os melhores com certeza. Peguei aqui alguns batons pra comparar, eu já falei que eu postei uma foto no Instagram com comparações, eu vou deixar meu Instagram aqui pra você ir lá, me seguir se você quiser, ver a foto. E eu peguei alguns outros batons aqui pra comparar, tá? Outros, os que eu já tinha comparado e todo mundo ficou perguntando se era igual. Eu já tinha comparado com os da Candy Siberianice lá, porque todo mundo ficou perguntando se era igual. Não são iguais. Eu vou colocar aqui de novo só pra tirar a curiosidade de vocês, mas eu já digo, não são iguais, tá? Então aqui tá o Melted Chocolate, depois eu passei o Castanho Ali e depois o Morena Ali. Eles não são iguais, eu vou colocar aqui eles juntos, ó. Ó, esse aqui primeiro, esse aqui é o Castanho Ali, depois temos o Melted Chocolate e o Morena Ali, tá? Os três estão entre os batons mais lindos que eu já usei na minha vida de batons neutros, gente. Eu adoro batom nudezinho marrom com uma pegada de cor diferenciada e esses aqui, ó, tão incríveis. O único ponto que eu tenho pra reclamar mesmo do Boticário é vir menos produto. Se ele viesse com 5,4 gramas eu nem ia achar R$37,90 caro, porque o batom é realmente incrível, muito, muito maravilhoso. Peguei mais três batons pra comparar. Esse primeiro é o Corcovado da Zanf, depois o Colan Marsala da Dylos e, por último, o Thule da Odorata, que é um lançamento. Eu ainda não fiz vídeo dele, mas logo eu vou fazer e ele, assim, me lembrou, olhando na embalagem, esse aqui é o Corcovado da Zanf, esse último aqui na mão. Embaixo eu apliquei o Colan Marsala da Dylos e, em cima, eu apliquei o da Odorata. O da Boticário é esse aqui do meio, ó, que tá mais seco de todos. Então, vocês vejam que ele não é igual a nenhum dos batons marronzinhos claros que eu tenho. Todos eles são diferentes. Eu acho que o mais parecido é o Morena Lee e o da Odorata, mas ele fica entre os dois. Ele é um pouco mais escuro que o da Odorata e um pouco mais claro que o Morena Lee. Então, eu não tenho, realmente, nenhum batom que seja muito parecido com ele. Ele é um marrom rosado escuro muito, muito lindo, tá? Então, pra mim, foi uma excelente compra. Apesar do valor salgado de vir com pouco batom, ele rende porque um pouquinho você aplica no lábio. Então, assim, eu acho que eu não vou conseguir acabar com ele tão cedo, né? Esse aqui é o Dark Sugar. Ele é uma mistura de roxo com marrom, bem concentrado mesmo. Ele parece marrom. A primeira vez que eu testei ele na loja, eu achei que era um marrom. Depois eu vi que ele era um roxo misturado com marrom. E eu gostei muito da cor que me conhece, sabe, que eu amo batom escuro. O que eu gostei nessa coleção é que todas as cores estão lindas. As quatro cores estão lindas. Eu fui na loja e apliquei na mão e eu gostei de todas. Se o batom não fosse tão caro, com certeza eu compraria todas. Esse aqui eu nem ia comprar. Eu não ia conseguir comprar com desconto. Então, esse aqui eu comprei com 20% de desconto. Primeiro eu comprei com 30% de desconto. Foi também o que eu falei, o que me deu coragem de comprar. Mas, repito, a qualidade é muito boa. Esse aqui ele dá uma leve manchada. Não chega a ser um batom que mancha muito. Com o próprio produto que veio no pincel, com uma pegada eu consegui aplicar e dar uma uniformizada ali nos lugares que não ficou tão certinho. Então, eu não precisei ficar pegando batom pra ficar retocando o lado. Não tem essa necessidade. A fórmula, ela é bem pigmentada também. Eu consegui uniformizar de boa só com o que veio no pincel, sabe? É uma cor que parece comum à primeira vista, mas eu também comparei aqui com alguns batons escurões e eu não achei nada que fosse igual. Eu peguei aqui o Bordoli da Candice Berenice, que é a mesma pegada, só que o da Candice Berenice é mais roxo, enquanto o Dark Sugar é mais marrom, tá? É uma mistura seria do Bordoli com um pouco de marrom. O Dark Sugar não é igual. Ó, então aqui ó, aqui tá o Dark Sugar, o Bordoli e do lado de cá eu coloquei esse aqui da Abelha Rainha, que é o batom Tatu na cor Vamp, tá? Ele é um marrom mais escuro com fundo vermelho, então não é parecido. O Dark Sugar, ele é um fundo roxo, ó. Esse aqui é o Vamp. E do outro lado eu coloquei o Aine da Ricoche e o Vinho Persa da Jequiti. O Aine puxa pro avermelhado e o Vinho Persa também puxa pro avermelhado, ó. O Aine e depois o Vinho Persa. Aqui estão eles, ó. Vou colocar todos aqui lado a lado pra vocês verem como não são iguais, assim. Ó, não são iguais, tá? Pode ter alguma similaridade entre um e outro, mas igual, igualzinho, nenhum é e todos são muito, muito lindos. Como eu falei, se eu pudesse eu compraria os outros dois, porque também são cores lindas, são bem escuros, bem diferentes, bem maravilhosos. Eu só não vou comprar porque eu já gastei muito esse mês e os batons são um pouco caros, mas eu amei a qualidade. Os batons cremosos eu testei, eu achei muito cremoso. O esmalte, eu adoro a qualidade dos esmaltes da Make B. Eu já tive alguns antes, era mais barato, era tipo R$10, R$12, agora tá R$18, então, tipo, fazia muito tempo que eu não comprava, mas eu acho que são muito bons também. Os perfumes da Make B eu nunca testei, não tenho nenhum, nunca usei de coleções de nada, então eu não posso falar. Mas, no geral, eu achei a coleção bonita. Eu só acho que o Boticário, ele realmente coloca uns preços muito salgados e eu acabo que quase nunca eu compro. Dessa vez eu não resisti porque esses batons estão muito bons e muito lindos, mas eu acho caro, sim, tá? Vai de você ver se você acha que vale a pena pagar R$37,90 num batom com 2,4 gramas, mas eu tô aqui pra te falar que eu achei ele um ótimo batom e você sempre pode passar na loja do Boticário e testar, né, gente? Isso que é uma coisa boa do Boticário. O Boticário tem loja na maioria dos lugares, você pode ir lá e experimentar. Se você gostar, você decide se você vai pagar os R$37,90 ou não. Mas pra mim, consegui um descontinho, como eu falei, valeu super a pena. Eu não me arrependo, os batons assim, ó, estão 100% aprovados. Eu não tenho o que falar, com exceção do preço versus quantidade que vem na embalagem, né? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, um beijão e tchau, tchau!